O dia do marinheiro, 13 de dezembro, é comemorado no nascimento do patrono da Marinha, o almirante Joaquim Marques Lisboa, o marquês de Itamandaré. O presidente Jair Bolsonaro e ministros participarão ontem da cerimônia militar realizada em Brasília. O dia 13 de dezembro é um dos principais eventos comemorativos da Marinha. A data relembra um dos heróis nacionais, o marquês de Itamandaré, que lutou pelo país em vários episódios da nossa história, como a independência do Brasil e a guerra do Paraguai. Após servir por 66 anos, foi escolhido patrono da Marinha. O evento deste ano homenageou aqueles que, por dever à pátria, passam mais tempo no mar que ao lado da família. E autoridades civis e militares receberam a medalha Mérito Itamandaré pelo serviço prestado ao país. Entre os agraciados, os ministros da Cidadania, da Saúde, do Turismo e o presidente da EBC, Glenn Valente. O almirante Almir Garnier, comandante da Marinha, lembrou avanços em 2022. Tivemos as recentes incorporações ao setor operativo do submarino Riachuelo e do navio Patrulha Maracanã. Além disso, houve as ativações do primeiro esquadrão de aeronaves remotamente pilotadas e do comando de operações marítimas e proteção da Amazônia Azul. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia e seu discurso foi lido pelo orador do evento. No ano do bicentenário de nossa independência, sinto-me, juntamente com todos os brasileiros, um legítimo herdeiro da coragem, bravura e resiliência de Itamandaré.